Eu sou a professora Nisseia Berari e conto com a presença hoje, olha só, da doutora Tamis. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos no nosso Ao Vivo Especial. Doutora Mariana está de férias e nós trouxemos dois convidados especiais. Olha só quem está conosco, o Vitor e o Adriano, que está chegando em breve, pessoal. Olha só que legal. E hoje nós vamos falar, o tema do nosso programa hoje, nós vamos falar sobre o grande projeto da Biocibernetic Smith da Nutriíris e também a iridologia do amor. Isso mesmo, a iridologia do amor, a iridologia da transformação, da superação, da autocura, do autoconhecimento. Enfim, hoje o nosso programa está recheado de novidades, sem falar do congresso que nós iremos e nós vamos falar desse grande congresso da Nutriíris de iridologia, nutrição e práticas integrativas. Doutora Tamis, nós temos um convidado especial? Muito especial. O Vitor. Vitor, conta um pouco pra gente, o que é a iridologia e a Biocibernetic para você, na sua vida? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à rádio, né, os ouvintes. E pra mim, a Nutriíris, juntamente com a Biocibernetic, é a vida, é a esperança. Vamos dizer assim, pra mim, é uma salvação. Pra muitas pessoas que sofrem de doenças, pra muitas pessoas que passam por muitos problemas na família e que carregam aquilo, carregam esse fardo pra vida inteira e, às vezes, esse problema acaba gerando uma doença. Então, a Biocibernetic junto com a Nutriíris, pra mim, trazem a solução pra esses problemas e pra essas doenças. Basta o interagente querer. A ajuda está aí. Muito bem. Que emocionante, doutora Nicéia. Muito, muito emocionante. E o Vitor, ele tem, ele participa também de um grande projeto, onde nós unimos forças neste semestre, que é o grande projeto do Anjos da Rua. Conta um pouquinho, Vitor, para o nosso pessoal, o que é esse projeto? Vamos lá, pessoal. Então, ele se chama Anjos da Rua. Eu o conheci há um ano e uns meses atrás. Estava passando por uma rua no centro de Santo André, fazendo a entrega da feira da minha cunhada. E aí eu vi a moça abordando um morador de rua e ela tratou ele como se fosse um pai. E aquilo me tocou tão profundamente que eu procurei conhecer, saber aonde era. E acho que minha cunhada fez uma compra errada, né? Fez uma conta errada lá de verduras. Então, eu comprei todas as verduras que ela comprou erradas e eu fui entregar no Anjos da Rua. E até hoje lá eu estou. Então, agora eu participo do projeto, faço as entregas. A gente continua fazendo as doações. Então, é maravilhoso, né? E você poder ajudar o próximo, ainda mais uma pessoa que mora na rua, que não tem condição, né? É muito bom. Então, a dona Goretti, mando um beijo especial para ela. Seu Hélio. Um beijo no seu coração. Você é maravilhosa, como se fosse um pai para mim. O Leonardo, que é o filho também, como se fosse um irmão. Então, eu mando o agradecimento por nos proporcionar, fazer parte desse projeto maravilhoso, né? De arrecadar alimentos. A Neide com suas frutas, verduras e legumes, né? Tudo fresquinho da feira. É maravilhoso participar e é muito bom. E poder ajudar o próximo, né? E quando nós falamos, Vitor, para você. Olha, Nutriíris junto com a Bilkbernex Mint. A Nutriíris junto com a Bilkbernex Mint vai ter também um projeto social. Um projeto social onde nós vamos fornecer aprendizado, experiência, prática clínica e também atendimentos à população do Grande ABC Paulista e São Paulo. E todos os interagentes, eles contribuem com alimentos não perecíveis que eles podem nos ajudar. E aí nós falamos para o Vitor, né? Vitor, olha, nós vamos fazer um projeto onde nós vamos fazer uma parceria. Junto também com o Anjos da Rua. E o que você achou? O que você sentiu quando nós falamos isso para você? Ah, eu, primeiramente, eu fiquei muito feliz, né? E, assim, é maravilhoso, né? Muita gente está ajudando, né? E eu acho que, meu, a colaboração de todos, né? Tanto de quem vai participar do Nutriíris com a Bilkbernex, né? E arrecada os alimentos, vai levar, né? E, assim, um ajudando o outro, né? Tem muita gente que não tem aquela condição financeira para poder fazer uma consulta e tal. Então, vocês fazendo esse projeto, meu, casou super bem. Vocês estão ajudando muitas pessoas a sair daquelas dificuldades, daqueles problemas que elas vêm carregando há anos, aquele fardo. Então, é muito bacana. Eu senti aquela energia boa mesmo. Como diz o nome da rádio, aquela vibe maravilhosa mesmo. E está fluindo cada vez mais. Parabéns. Muito bom. Bom, e olha só quem chegou conosco. Vamos ver aqui, olha só. Olha lá. Adriano. Muito bom, Adriano. Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Inceia. Doutora Thames, Vitor. Estamos aí para contribuir. E, doutora Thames? Gente, é uma emoção muito grande. O meu marido está aqui presente. Ele correu muito. Ela está aqui em São Paulo, nessa Pauliceia desvairada, que já começou de novo a correria. E para ele estar aqui junto com o Vitor, comigo e com a doutora Aniceia, porque hoje a doutora Mariana está de férias, curtindo com a família dela, o marido e os filhos em Atibaia. Nosso grande beijo para você. Aproveite bastante, doutora Mariana. Eles correram muito para estar aqui hoje, para dar um testemunho real do que é realmente a Nutriíris e a Bioquibernética Smith. O nosso projeto, né, doutora Aniceia, começou já em 2017, na Raposo Tavares, com os atendimentos sociais da Bioquibernética, onde os pacientes levavam 2 quilos de alimentos não perecíveis e a gente entregava na rua, aqui em São Paulo. Em 2020, nós começamos a conversar para acontecer em Santo André. Conta como foi. Foi algo, assim, muito inovador, porque assim que nós falamos, vamos fazer o projeto social, nós fizemos a seleção dos nossos formandos, então todos muito capacitados e muito, todos, né, todos entusiasmados por essa grande oportunidade única. Não é só no Brasil, pessoal. Esta oportunidade única é no mundo que a Nutriíris e a Bioquibernética Smith está proporcionando aos nossos formandos e também aos nossos interagentes. E Adriano, conta para a gente como é a sua experiência com a Bioquibernética, o que é a Bioquibernética Smith para você, o que é esse projeto social tão lindo que já faz muito tempo que vocês fazem? É, na verdade, no início, eu começo com um grupo pequeno, aquela necessidade de você contribuir com os mais necessitados nas ruas e a gente começou com aquele grupo de amigos, aí foi crescendo, aí surgiu a parte do trabalho social, né, depois que a gente implantou a Bioquibernética no Brasil, aí surgiu o projeto da Raposo Tavares, onde as pessoas, elas são pessoas carentes e que mesmo assim, através daquele tratamento, elas ficavam bem e forneciam alimentos em troca do tratamento para que a gente pudesse ajudar essas pessoas nas ruas. Então você via aquela troca de emoção, né? A gente ia para a rua e a gente ficava gratificado, que a gente fazia um trabalho de tratamento no projeto social e a gente podia fornecer mais amor, mais dedicação e um alimento, que às vezes muita gente costuma fazer apenas uma alimentação por dia e a gente estava ali dando mais um dia, né, de vida para aquela pessoa, né? Então aquilo nos deixava muito feliz e todo aquele estresse que a gente sentia no trabalho social, de ajudar as pessoas, a gente acabava saindo da casa depois de uma noite, saindo nas ruas depois de uma noite de entrega de alimentos, a gente ficava bem, aquilo nos dava força para continuar o trabalho, né? E aí a coisa cresceu, a gente teve a parceria com a Nutriiris, né, com o Vitor, e hoje a gente vê que aquilo, esse trabalho está se evoluindo com os nossos parceiros, com os nossos novos professores, as mesmas ideias estão surgindo em cada estado do Brasil, onde a Biocupernet está sendo implantada com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação ao próximo, né? Nós não almejamos apenas o dinheiro, mas sim o social, o amor ao próximo. É isso que eu acho. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM